Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, reaberta a sessão, iniciamos a ordem do dia. Senhora, nós temos hoje na ordem do dia o projeto de lei dos salários, do salário mínimo de Santa Catarina, mas precisamos de 21 votos. Acredito que já temos 21 votos. Ainda não, Marcos? Vou iniciar discussão e votação do PL 385.9, 2019. O autor é o deputado Ismael Dois Santos. Esse projeto recebeu emenda de plenário e eu, então, retiro o projeto da ordem do dia. É isso? Sr. Presidente, dá para explicar um pouquinho mais detalhado o que significa isso? Até porque eu não fui informado do projeto de minha autoria. A emenda de plenário é do deputado Zé Milton Schaefer, que apresenta alteração, se mostra necessária, pois a implementação dos objetivos desta lei demanda tempo, trabalho e adequações internas no Poder Executivo para sua fiel execução. Bom, se é do líder do governo, eu vou me submeter. Obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Obrigado, deputado Ismael. Nós temos ainda discussão e votação em turno único do projeto de lei 0401.3 de 2021. O autor é o deputado Maurício Scudillac, altera o anexo primeiro da lei número 17. 335 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre instituição de datas, festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para instituir o dia estadual da conscientização sobre esclerose lateral amiotrófica, ela. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, deputado Maurício. Eu queria dizer que essa é uma lei muito significativa, muito importante, ela foi motivada pela doutora Larissa Nakashima, que é promotora de justiça e sentiu os problemas dessa doença. E quis abraçar essa questão, criou a arela, que é a entidade que cuida, de acompanhamento, de apoiar as pessoas com a esclerose lateral amiotrófica e a esclerose múltipla. Então, nós encaminhamos esse projeto de lei, foi discutido, aprovado pelos senhores deputados, e a ideia, inclusive, se eu não estou errado, dia 3 de março é o aniversário da doutora Larissa, em homenagem a ela, tentar que essa lei seja sancionada no dia 3 de março. Então, é um projeto bem marcante, para mim, que acompanhei e que, através da doutora Larissa, tive conhecimento de pessoas, de mais pessoas, que enfrentam o problema dessa doença tão grave e que, infelizmente, não tem cura. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Jair Mioto. Eu vejo também que pediu a palavra ao deputado Bruno. Depois, deputado Mioto. Não, me perdoe, eu só havia pedido para o primeiro secretário para registrar meu nome para breves explicações pessoais. Obrigado, deputado Bruno. Deputado Jair Mioto. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de ser relator desse projeto do deputado Maurício Scudillac, que institui o Dia Estadual da Conscientização sobre a Esclerose Lateral Amiotrófica. Então, parabenizar o deputado pela iniciativa e, realmente, é algo muito grave na vida das pessoas e, como é importante que elas sejam lembradas por essa casa, com esse dia de conscientização e ações para que venha minimizar os danos às situações de saúde das pessoas. Então, parabéns, deputado, por esse projeto importante de valorização dessas pessoas. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, o PL 0401.3-2021, doutorio do deputado Maurício Scudillac. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Só tem mais um projeto, o deputado Marcos Vaz Silêncio fez indagação para já colocar o salário em pauta, só tem mais um projeto que eu coloco em votação e, depois, nós já entramos no salário mínimo regional. Em discussão e votação, o projeto de lei 0437.4-2021, a autora deputada Dirce, que institui a campanha estadual de conscientização sobre a lopsia, com emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Agora sim, consulto os senhores líderes sobre a possibilidade de votarmos extra pauta o projeto de lei complementar nº 0002.9-2022. O PSD amplamente favorável, senhor presidente. PT de acordo, presidente. PSDB também, senhor presidente. MDB também. MDB de acordo, presidente. PSC de acordo, senhor presidente. PP de acordo também, deputado de jogo. PDT também de acordo, senhor presidente. Presidente, eles me tiraram da liderança, então eu não respondo pelo PP. mais algum partido que ainda PL também, todos os partidos consultados, então... PLD... em discussão e votação em primeiro turno, o PLC nº 0002.9-2022. Para discussão, senhor presidente. E não com a palavra, deputado Nildir Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, de forma muito especial, as lideranças que estão acompanhando essa sessão, das entidades, das centrais sindicais, das federações que estão aqui, e que se empenharam em construir mais uma vez, como vem acontecendo nos últimos anos, essas conversações e essa negociação entre os trabalhadores e os empresários para estabelecer esse novo piso. feito este acordo, a quem nós parabenizamos os esforços que foram feitos para que chegasse a esse acordo, vem a essa Assembleia Legislativa já amplamente acordado entre as partes. Eu quero ressaltar principalmente essa questão da negociação, a vida entre as partes, lembrando lá atrás que quando foi discutida essa questão do piso estadual, foi um projeto também com origem popular e que vem se mantendo anualmente essa negociação. Portanto, feito e havendo acordo entre essas partes, acredito que aqui nos resta dar o voto favorável, homologar, contemplando esse piso estadual, que é muito importante e contemplando também essa negociação, a vida entre as partes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Nudir Sareto, com a palavra para discutir a deputada Luciana Carminati. Quero cumprimentar os colegas deputados, deputadas e especialmente aqui todos os dirigentes sindicais e dirigentes das federações que representam as centrais, as federações, sindicatos. Hoje pela manhã nós relatamos na Comissão de Finanças essa matéria, onde eu fiz um breve histórico dessa conquista, desde a Constituição de 89, são 32 anos, é a terceira vez que nós conseguimos ter uma lei de iniciativa popular, a exemplo das bolsas do artigo 170 e também da Defensoria Pública, O Salário Mínimo Regional é uma conquista de vinda do anseio da sociedade. E enaltecer também aqui o protagonismo das lideranças sindicais e também da classe patronal que consegue sentar e viabilizar um salário mínimo por faixa, além do salário mínimo nacional. Quero só destacar que nós temos um percentual de 10,5%, a primeira faixa sai de 1.281 para 1.416, a segunda faixa de 1.329 para 1.468, a terceira faixa de 1.404 para 1.555 e a quarta faixa de 1.467 para 1.621. Então, momento importante, eu acho que cabe ao Parlamento referendar esta negociação e fazer justiça com essa capacidade de interlocução e diálogo entre o empresariado estadual catarinense e também os trabalhadores. É isso, presidente. Obrigado, deputada Luciane. Ainda é escrito o deputado Milton Lobos. Por favor, deputado, para discutir o projeto. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, todos que nos acompanham, além das falas anteriores, eu acho que é bom enaltecer. Santa Catarina dá bons exemplos para o Brasil. E esse é mais um grande exemplo. Nós somos o único Estado onde a negociação do piso salarial dos empregados de todas as categorias é decidido sem a intervenção do ente público. Isso, sim, é a maturidade. É onde os empregadores, os sindicatos laborais, se sentam, chegam a um acordo, com a devida celeridade, já estamos aqui. Ontem foi a primeira sessão ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, e o assunto foi pautado. Hoje, a primeira reunião ordinária da Comissão de Finanças, Comissão de Trabalho, o assunto também foi pautado. E parabenizar a Vossa Excelência, Presidente, por já trazer, na tarde de hoje, para que todos nós aqui possamos homologar uma decisão das classes empresariais e laborais de Santa Catarina, e fazem do piso salarial de todos os trabalhadores catarinenses um piso diferenciado do piso nacional. Por isso, nós somos um Estado diferente e um povo diferente. Parabéns a todos. Continua em discussão. Senhor presidente. Para discutir, o deputado Wadir Kobalkini. Quero cumprimentar todas as entidades aqui presentes, que representam os trabalhadores. Aliás, já há 12 anos consecutivos, em que as entidades patronais e dos trabalhadores constroem um consenso. Assim como previsto no projeto de lei, em 2009, quando o secretário da Casa Civil protocolamos aqui. Previa exatamente isso. e Santa Catarina dá um exemplo de maturidade, deputado Milton, como poucos Estados. Por isso, esta Casa só tem que ratificar, em homenagem a esta capacidade de construção, tanto dos trabalhadores, quanto das entidades patronais. por isso, encaminhamento de voto da bancada do MDB nem podia ser diferente. É favorável. Voto sim. Muito bem. Obrigado, deputado Kobalkini. Eu queria fazer aqui um registro e quero cumprimentar todos os membros das comissões que foram, principalmente, comissão de finanças, comissão de justiça, que foram ágeis em fazer com que a gente pudesse, num tempo mais rápido possível, podermos votar esse projeto. E diga-se aqui, e a deputada Luciane falar os números, que o salário mínimo regional varia entre 1.416 a 1.621, e também há de se registrar que ele fica acima do salário mínimo nacional, entre 17% e 34% maior do que o salário mínimo nacional. Portanto, esse entendimento que foi feito entre quem paga os salários, quem recebe os salários, e essa casa, foi do entendimento. E isso é importante por o engrandecimento, por o engrandecimento, cada vez mais, do nosso Estado. Não havendo mais... Eu, eu. Deputado Ivan Nates, por favor, vossa silência. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu lamento, eu lamento que o cidadão brasileiro tenha que trabalhar um mês inteiro recebendo salário de 1.400 reais como piso. Acho que isso aí não é motivo de comemoração. 1.400 reais hoje da três tanques de combustível. Para encher um carro. Três tanques de combustível é 1.400 reais. Energia elétrica num valor assustador. Sobe todo dia. Carga tributária massacrando o trabalhador brasileiro. A cesta básica, a gente sabe, teve uma elevação significativa nos últimos meses. a inflação resultado da crise internacional passa aos 10 pontos de aumento. Aí nós temos que comemorar 1.400 reais de piso salarial que a gente sabe que a gente acompanha, acaba acompanhando o salário mínimo nacional, mas eu me sinto na pele de que tem que viver com 1.400 reais por mês. O aposentado da Previdência, uma trabalhadora, um trabalhador que não tem qualificação, que tem a tocar sua vida, sustentar sua família, sustentar os seus filhos, programar a educação deles com salário de 1.400 reais. E que dignidade a gente entrega para essas pessoas? Que tipo de dignidade a gente entrega? Isso já vem de muito tempo. A gente sabe que isso aí não é um problema de um governo atual, nem do governo que passou, nem de nenhuma história do Brasil. O Brasil precisa enfrentar a questão da política salarial de verdade. De verdade. Nós temos que entregar dignidade para o nosso trabalhador, para a nossa trabalhadora. 1.400 reais é um valor insignificante. A maioria da classe média do Brasil gasta 500, 600 reais para comer uma pizza com a família. Uma pizza com a família, a maioria dos trabalhadores. O governo do Estado de Santa Catarina recentemente reajustou o salário dos cadentes da Polícia Militar para 16 mil reais, para eles estudarem. 16 mil para o cadente da Polícia Militar, o governador mandou para cá para estudar. Para estudar. Reajustou os grandes salários de Santa Catarina 32 mil, 35, 38 mil reais, dá 5.500 reais para um sujeito que não tem carro de gasolina, que não trabalha de carro, que não vai trabalhar de carro, mas ganha 5 mil reais de auxílio de gasolina, enquanto o pobre trabalhador ganha 1.300, 1.400 reais no piso nacional e também no piso aqui de Santa Catarina. Então, faço aqui, senhor presidente, um desabafo. Eu sei que a Assembleia não tem como consertar isso, que é uma coisa muito complicada, é muito difícil, é muito difícil para o país, mas o país precisa enfrentar a política pública salarial para entregar dignidade para a nossa gente. Dignidade. 1.400 reais não é vencimento para ninguém, não é vencimento digno para ninguém e a gente não tem nada que comemorar nesse dia, nada, absolutamente nada. Eu faço esse registro, senhor presidente, muito obrigado. ainda inscrito para discutir o deputado Bruno Consul. Senhores deputados, se nós podemos pedir a abertura do painel, podemos pedir? Deputado Bruno, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, na esteira do que falou o deputado que me antecedeu, é muito curioso porque no Brasil nós temos uma sede de Estado e isso tem um custo e no Brasil quem paga esse custo é o mais pobre, são os mais humildes, ou seja, quanto mais o Estado cresce, quanto mais o Estado gasta, mais o mais pobre paga o custo desse Estado. Não sou eu que estou dizendo, isso são os números, são os estudos tributários. Por exemplo, quem vai ganhar esse salário mínimo de R$ 1.400, vai gastar quase 15%, 15% da sua renda apenas com ICMS, 15% da sua renda apenas com ICMS, fora todos os outros impostos. Claro, o ICMS ele incide sobre luz, sobre a energia elétrica, sobre as compras do supermercado, sobre a gasolina, então, o gasto do Estado é custeado por essa grande massa de trabalhadores. Os estudos tributários mostram que se você elevar a renda do cidadão, por exemplo, você pegar uma faixa de R$ 6 mil no Brasil, você vai ver que essa mesma faixa de renda paga apenas 7,5% em ICMS. É claro, a cesta de consumo dessa pessoa não cresce na mesma proporção que cresce a renda pessoal. portanto, no Brasil o maior pagador de impostos são os mais pobres e não é só o ICMS, os outros impostos sobre consumos também, eles pesam especialmente no mais pobre. Portanto, quando nós pedimos, é muito curioso que no Brasil nós pedimos por um lado mais Estado, aumento de despesa pública, nós votamos aqui no final do ano passado, como citaram aqui, vale gasolina para quem não tem carro, aumento para quem está estudando e todos esses gastos foram votados aqui, vão ser pagos especialmente por aqueles que ganham menos. Por isso que eu sempre luto aqui para que nós possamos mudar a visão e o Estado que nós temos de um Estado gastador e pesado para um Estado leve, porque esse peso incide principalmente nas costas daquele que ganha menos. em relação à votação de hoje, o projeto vai passar, já tem 21 votos, eu posso prever que são todos favoráveis ali, a minha votação vai ser, como nos outros anos, uma votação de posicionamento de acordo com a minha ideologia e o que eu tenho dos meus estudos econômicos e macroeconômicos, então minha votação vai ser de acordo com isso, eu luto realmente para que nós tenhamos um Brasil onde o salário mínimo seria dispensável porque o que fará a renda do trabalhador será a sua produtividade e luto por um Brasil onde os mais pobres não precisem gastar metade da sua renda apenas pagando impostos, porque hoje essa é a realidade no nosso Brasil. Obrigado. Obrigado, deputado Bruno, eu ainda consulto os senhores deputados se algum deputado não votou e também concedo a palavra ao deputado Márcio. Obrigado, presidente, cumprimento e vossa excelência deputado Márcio Sopelsa, mesa diretora, os nobres colegas, trabalhadores que fazem presente aqui no plenário, nas galerias, na realidade, plenário aqui na parte interna. Quando nós votamos um piso que é dali para frente de R$ 1.400, R$ 1.500, eu penso como o pessoal da iniciativa privada consegue sobreviver com um salário deste. quando você coloca na conta do lápis internet, luz, água, tarifa de esgoto, que a Kazan cobra 100% do que o consumidor gasta de água, então, se eu gasto R$ 50,00 de água, eu vou gastar mais R$ 50,00 de tarifa do esgoto, porque a Kazan não teve a dignidade, não teve a ética de cumprir com o que diz o Código de Defesa do Consumidor. O governo do Estado, infelizmente, veta um projeto de minha autoria que reduziria para até 70% a tarifa do esgoto, infelizmente, foi mantido o veto pelos colegas deputados, não com o meu voto, e, de repente, no final do ano, nós aprovamos um pacotaço da elite, da elite do servidorismo público no qual até o próprio governador manda um projeto de lei que aumenta o seu próprio salário, que ele é coronel, passando de R$ 26,00 para R$ 33,00, e, quando eu faço a conta de R$ 33,00 mensal, o trabalhador que ganha R$ 1.500,00, ele tem que ficar 22 meses para ganhar o que um cidadão ganha no mês. Então, quando nós aprovamos aqui, presidente, no mesmo dia, R$ 3,600 de vale combustível e aumentou para R$ 4,400 para o servidorismo, para aquele que ganha muito bem e, para ele, muito obrigado, e daí não precisa dirigir, não precisa ter carteira de motorismo, não precisa nada. Então, nós vivemos num mundo de extremos, de um lado a nobreza e, de outro, aquele que são os plebeus e não vai alterar. então, quando você vê que um pai de família não consegue suportar o que está sendo posto para ele, porque, de repente, daqui a um pouco vai ter pedagem em tudo que é lugar e aí faz uma amarração para ter nas BRs federais, nas SCs e cada vez aumenta mais o custo de vida. uma gasolina estratosférica. O governador vem e fala o seguinte, não, 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 espera aí que eu sou bondoso, eu vou fixar em 6,2 para não aumentar a alíquota do que tange o ICMS de combustíveis, porque eu sou bondoso. Podia ter reduzido, podia ter reduzido uma alíquota menor, trazer mais o respirar do cidadão que está pagando em muitos lugares R$ 7,00, o alíquota da gasolina, aumentando toda a estrutura, porque quando você tem um valor alto no diesel, você tem as commodities, hoje esse sistema liberal extremo de vendas, de tudo que é coisa, vai para fora, a matéria-prima volta para cá num valor lá em cima, hoje para você fazer entrega de produtos na área química, por exemplo, o que era R$ 3,00 o litro de um produto químico está R$ 15,00, está R$ 18,00 e quem é que vai pagar isso? É o consumidor que vai pagar isso. e daqui a pouco nós vamos ter reajuste também no que tange a conta de luz e aí o consumidor vai estar lá recebendo o cidadão da iniciativa privada à base de R$ 1.400, R$ 1.500, eu quero aqui cumprimentar o deputado Ivan Nates não é de se comemorar, é a gente ficar chateado e muito triste que tem e é isso por hoje, então nós vamos votar, eu vou me abster da votação porque eu não consigo compreender que um cidadão com R$ 1.400, R$ 1.500, só está sobrevivendo, é a nova escravidão, antigamente quando tinha escravidão eles traziam os negros da África, vinha para cá, levava um pau, chicotada, fazia um monte de coisa com eles para poder sobreviver e trabalhar, agora você ganha um saláriozinho e você parcela a tua roupa, teu tênis, tu parcela a tua internet, teu celular, porque hoje as pessoas precisam de um celular porque não é luxo isso aqui, é um celular, é um meio de trabalho que substituiu o celular, substituiu o notebook, substituiu o computador para muitas pessoas que não têm condições de comprar, então essa é a minha fala, uma fala de não de alegria, uma fala crítica no que tange a um piso de fome do trabalhador, obrigado. Obrigado, deputado Márcio, pela hora do deputado João Amin. Não faz parte da discussão, presidente, mas é só para anunciar aqui a presença dos nossos amigos de Iguabiruba, nossos vereadores, o Jair, o Ricardo, o Valdemiro e o Alexandre, todos vereadores da nossa cidade de Iguabiruba. Feito o registro, deputado João Amin, também essa presidência deseja que estejam à vontade aqui na nossa casa. A palavra, presidente. A palavra ao deputado Nilsson Berlanda. Eu também, da mesma forma, gostaria de cumprimentar aqui a família do Lucas Rossetto, bem como todos os colaboradores que estão aqui fazendo a visita ao plenário, que abre no dia de amanhã um escritório aqui como uma filial da cidade de Concórdia aqui em Florianópolis. Obrigado por terem visitado o plenário aqui e sejam bem-vindos. Muito obrigado, deputado Nilsson, feito o seu registro. Também pediu a palavra ao deputado Ismael. Senhor presidente, só para a condução da votação aqui da bancada do PSD, não obstante todo o debate que está acontecendo nessa casa, só lembrar que nós não estamos votando o teto, nós estamos votando o piso do trabalhador catarinense. Que isso fique bem claro para aqueles que estão acompanhando essa sessão. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Nilsson. Só complementando o raciocínio do deputado Ismael, dizer também que esse piso, embora abaixo, é maior do que o piso nacional. E aproveitar para também cumprimentar e agradecer a visita aqui da vereadora Clarice de Irineópolis, que visita a nossa casa hoje também. Seja bem-vinda. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Milton Alves. Consulto, senhores deputados, se todos exerceram o seu direito de voto. Votaram 25 senhores deputados. Colhemos o resultado. 22 votos sim, um voto não e duas abstenções. Está aprovado em primeiro turno. Por se tratar de projeto de lei complementar, esta presidência insere a presente sessão e convoca outra extraordinária para a votação do segundo turno às 16 horas e 37 minutos. Está inserada a presente sessão. 25 votos totais. Invocando a proteção de Deus, declaro reaberta a presente sessão. em votação em segundo turno o PLC 0002.9 2022. Peço assessoria que possa abrir o painel para os senhores deputados exerceram o seu direito de voto. Quem vota um, aprova o projeto, quem vota dois, rejeita o projeto. Sr. Presidente, enquanto vai decorrendo a votação, apenas... Palavra, deputado Nildir Sareta. Apenas queria dizer o seguinte, nós concordamos todos que é baixo o valor, mas como foi dito aqui, é o piso, não é o teto. Mas é bom lembrar o seguinte, que se não der os 21 votos favoráveis, não vai ser o pouco do 1.400, vai ser o pouco do 1.100. Esse é o detalhe. Se nós rejeitar isso aí, não fica 1.400 e pouco, fica o 1.100 nacional. Então, um apelo para aqueles que acham, como eu, que é pouco, mas que acham que tem que remunerar bem o trabalhador, que minimamente a gente vote nisso aqui. Porque não podemos correr o risco daqui a pouco, não achamos pouco 1.416, eu também acho pouco, aí deixo 1.100. É só isso, senhor presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sareta, eu peço, senhores deputados que estejam em seus gabinetes, que votaram no primeiro turno, que possam vir a plenário para exercer o seu direito de voto. Senhor presidente, Fabiano. Deputado Fabiano, com a palavra, por favor. Eu acho que o que é mais importante aqui, a nossa consciência, é de que esse já foi um acordo feito entre as partes, patronal, empregados, nós aqui só estamos homologando aquilo que já está pacificado entre as classes. Nós servimos só para isso, não tem mais o que nós fazer, o que nós discutir, na verdade, nem deveria passar por nós isso aqui. Mas como a lei diz que tem que passar pela Assembleia, não cabe a nós ficar discutindo algo que já foi decidido, que já foi acordado, que já foi pacificado. Nós temos que aqui cumprir o nosso papel, que é de agilizar e aprovar e não enrolar e não segurar, porque os escritórios de contabilidade estão ali apreensivos, porque eles têm que gerar a folha do final do mês. Eles estão apenas esperando pela Assembleia Legislativa aprovar. Então, nós temos que cumprir o nosso papel e aprovar isso o mais rápido possível, porque é só homologar aquilo que já está decidido. Obrigado, obrigado, deputado Fabiano. Fazer um apelo aqui também, senhor presidente. Ainda com a palavra o deputado Márcio Machado. Não, vou falar assim. Presidente, eu vou alterar o meu voto, votar a favor, sim, para não prejudicar ninguém. Não é esse o meu objetivo. Agora ficou o meu voto de protesto em relação a isso, porque é triste. Você ganhar 1.400 reais, é triste, mas como é o piso e eu fiz a minha fala e eu marquei um posicionamento. Vou só alterar para não prejudicar nenhum trabalhador. Obrigado. Também, senhor presidente. Também, senhor presidente. Eu vejo o resultado no painel e a gente pode colocar em risco a votação e a gente abriu o debate justamente por um outro motivo. E eu tenho certeza que lá no sindicato de todas as paredes que tem aqui não tem ninguém que ganhe um salário mínimo, mas luta por um salário mínimo de todo mundo. Então, eu estou alterando o voto, a senhora pode abrir o painel que está garantido. Vossas Excelências podem votar novamente. Deputado Fernando Klenning. Senhor presidente, vamos votar logo. Pelo amor de Deus, é muita demagogia. Senhor presidente, apenas parabenizando o deputado Márcio, o deputado Ivan, pela sensibilidade, porque esse tema que foi levantado por eles, eu acho que todos nós é unânime o entendimento que todos nós gostaríamos que todo mundo ganhasse muito mais do que isso. Mas, como foi falado, piso mínimo. Nós, eu acho que a gente confundiu aqui o teto com o piso mínimo. Estamos discutindo o piso mínimo. E a sensibilidade dos dois deputados por mudarem o voto, porque estava em risco, nós não aprovarmos um projeto extremamente importante para o trabalhador aqui do nosso Estado. Muito obrigado, deputado Fernando. Obrigado, senhores deputados. Consulte-se se algum deputado ainda não exerceu o seu direito de voto. Todos os deputados votaram. Temos 23 votos no painel e colhemos o resultado. Aprovado com 22 votos, sim, um voto não e nenhuma abstenção. Esta presidência insere a presente sessão e convoca outra extraordinária para a votação da redação final. às 16 horas e 43 minutos. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Ivan Nats. Eu gostaria de registrar hoje que dia 16 de fevereiro é o dia do repórter. O repórter no Brasil que faz um trabalho extraordinário na busca da verdade, de transformar informação e notícia que exerce um papel fundamental de crescimento da sociedade e é nesse sentido que o seu trabalho é fundamental para o fortalecimento da democracia, da liberdade de expressão. É essencial para todos aqueles que precisam desse instrumento para formar comunicação e comunicação de qualidade. Então, a todos os repórteres do Brasil, eu gostaria de mandar o meu grande abraço em nome da Assembleia Legislativa registrar essa data festiva e parabenizar a todos que fazem a reportagem no Brasil. Também, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o prefeito de Penha, Aquiles, pela decisão extraordinária de discutir o custo financeiro da ANFRE. A ANFRE que tem salários de 32 mil, 28 mil, 26 mil reais a associação para concluir. Eu ouvi 30 segundos, deputado. Então, como eu disse, gostaria de parabenizar o prefeito Aquiles, prefeito de Penha, que foi eleito presidente da ANFRE pela decisão, pela coragem, pela decisão dele de enfrentar uma grande caixa preta que tem dentro da associação dos municípios da Foz do Rio do Ajaí, a ANFRE. Salários de 35 mil reais, 30 mil, 28 mil reais, contratação de parentes, era tônica dentro da ANFRE. Eu já disse isso quando tomei posse aqui na Assembleia Legislativa. Então, parabéns, prefeito Aquiles. Eu preciso, obrigado, deputado, deputado, Ivan Nath. Eu preciso inserar a sessão novamente, porque, enquanto eu estava inserando a sessão, o deputado Ivan pediu a palavra. Está inserada a presente sessão e convoco outra sessão ordinária para as 16 horas e 44 minutos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. para a votação da redação final do PLC 00.2.9.2022. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final. Ainda na ordem do dia, temos aqui pedido de informação, pedido de informação número 31, autor, deputada Ada Faracco de Luca, solicitando o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do prazo para que as parcelas de pedestres, as passarelas no acesso de pedestres no acesso ao bairro Santo Antônio da Lisboa e ratones na SC 401, sejam finalizadas. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Pedido de informação, número 32, autor, deputado Gessé Lopes, solicitando a Secretaria de Estado da Casa Civil informações acerca do sistema de proteção social dos militares. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Pedido de informação, número 33, autor, deputado Márcio Machado, solicita o chefe da Casa Civil informação acerca de quando será cumprida a destinação dos recursos extra para atendimento de emendas parlamentares impositivas. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Moção, número 74, autor, deputado Mauro de Nadal, manifestando ao presidente da Câmara dos Deputados apoio ao projeto de lei número 1636 para 2019. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovada a moção, número 74, autora, deputada Ada Faraco de Luca, manifestando aos familiares do senhor Arnaldo Jabur pesar pelo seu falecimento. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovado a moção 75, moção número 76, autor, deputado Ivan Nats, cumprimentando o presidente da Associação Brasileira de Terapeutas, Capilares e Cabeleireiros pela dedicação e atuação no desempenho de suas funções. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovada a moção de número 76, moção 77, autor, deputado Gessé Lopes, cumprimentando a guarnição reforçada da Polícia Militar de Santa Catarina pelos relevantes serviços prestados à comunidade Criciúmense. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovada a moção número 77, moção 78, autor, deputada Ana Campagnolo, manifestando repúdio à invasão na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, localizada em Curitiba. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a moção número 78, moção 79, a 92, autora, deputada Paulinha, cumprimentando o município de Ituporanga pelo seu aniversário de fundação, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a moção número 79, a 92. Moção 93, autor, deputado Coronel Mocelin, cumprimentando a cabo Samanta Simas pela rápida ação que envolveu um homem em Pissaras. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovada a moção número 93, moção número 94, autor, deputado Gessé Lopes, cumprimentando a atleta Bárbara Terezinha Santana, de Tubarão, por ter conquistado o terceiro lugar no campeonato sul-brasileiro de Gil Schultz, categoria adulto-médio na faixa azul, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a moção de número 94, ainda a moção número 95, autor, deputado Gessé Lopes, cumprimentando o atleta Diego Henrique Gessé de Tubarão, por ter conquistado o primeiro lugar no campeonato sul-brasileiro de Gil Jutsu, na categoria pesado, Master, primeiro, na faixa preta, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a moção de número 95. Fim da ordem do dia. Ainda temos... Antes das breves comunicações, esta presidência comunica que difere os seguintes recrimentos, recrimento 94, 96, 145 e 146. Esta presidência encaminhará comunica, esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 52 a 58. agora, sim, explicações pessoais. Escrito em primeiro, deputado, Sargento Lima, deve estar nos acompanhando ainda. Sargento Lima, não está mais... primeiro deputado escrito agora, deputado Felipe Estevão, também não está... próximo deputado escrito, deputado Bruno Souza. com a excelência, deputado Bruno, tem a palavra por até 10 minutos, após deputado Bruno, deputado Kennedy. Perfeito. Senhor presidente, muito obrigado. Primeiro, eu quero fazer aqui um adendo à votação que foi feita alguns instantes atrás. não falei antes para não criar mais tumulto durante a votação, mas essa casa não pode ser nunca reduzida ao papel de homologação apenas. Nós não somos homologadores. Eu não pedi voto em uma campanha em 2018 para ser um homologador, para apenas vir aqui e chancelar sem opinar e sem colocar as minhas opiniões nos projetos que aqui são discutidos. eu não aceito esse papel de homologador e nem nunca aceitarei. Eu sempre irei aqui representar os votos que recebi defendendo as opiniões que sempre defendi. Senhor presidente, eu também quero falar um pouquinho sobre uma iniciativa que tenho muito orgulho de fazer parte e que, sem falsa modéstia, tem a capacidade e o potencial de mudar o Brasil. Talvez seja uma das iniciativas com o maior potencial de mudar o Brasil, não na próxima eleição e nem na próxima, mas mudar o Brasil para as próximas gerações. O que está em jogo e o que está hoje tramitando em diversos estados e hoje tem apoio de deputados espalhados pelo Brasil inteiro é a reformulação do nosso pacto federativo. É isso mesmo, o nosso pacto federativo. O pacto federativo é a forma com que a União hoje arranja os estados para suprimir as vontades individuais dos cidadãos dos estados, é a forma que a União encontra para fazer com que nós tenhamos cada vez menos voz e sejamos substituídos por algo abstrato como uma vontade coletiva, uma vontade nacional. É uma forma que a União encontrou ao longo da República para levar aquelas decisões que afetam a nossa vida desde os pequenos detalhes até as grandes questões para longe de nós. Dessa forma, nós temos pouca voz, nós nos tornamos irrelevantes para a República porque tudo está sendo decidido longe do cidadão. Tudo está em Brasília, a milhares de quilômetros, ao invés de estar na Câmara Municipal aqui do lado ou estar aqui na Assembleia Legislativa e na Assembleia dos Estados, está longe, em Brasília, sendo decidido e votado por centenas de deputados que podem nem conhecer o seu Estado, que simplesmente podem não ter compromisso nenhum com aquilo que é prioridade para a população de cada Estado que não é o seu. Por isso, percebendo que esse pacto federativo não serve à população, não serve ao cidadão, diminui todos nós a condição de insignificância, nós iniciamos um processo para reformular a nossa Constituição Federal através dos Estados. É isso mesmo. E essa iniciativa nasceu aqui, nessa Assembleia Legislativa, propus aqui uma PEC de iniciativa estadual para reformular a nossa Constituição Federal. E agora, quem está nos assistindo pode estar um pouco confuso, como assim um deputado estadual reformulando a Constituição Federal? Sim, a nossa Constituição Federal, ela resguardou essa possibilidade de ter a Constituição Federal, a Carta Magna, alterada pelos Estados. Claro que o caminho é muito mais difícil. Para que isso aconteça, é necessário aprovar o mesmo texto em 14 das 27 Assembleias Legislativas. Quando isso acontecer, o Congresso, então, tem que enfrentar e votar o tema. quando isso começou, aqui nessa Assembleia Legislativa, aqui nesse Plenário, era uma tarefa muito difícil, distante, e, de fato, muitos achavam que era apenas um sonho, algo para firmar uma posição. O que nunca foi apenas isso para mim, sempre foi uma vontade genuína de mudar a nossa federação. Portanto, depois da aprovação aqui, esse sonho distante, que era considerado por alguns, essa tarefa impossível, que era considerada por outros tantos, hoje, já foi aprovada em nove Assembleias Legislativas e está tramitando em mais nove Assembleias. Ou seja, se mais cinco apenas dessas Assembleias, onde o projeto tramita, aprovarem o projeto, nós teremos uma emenda à Constituição Federal sendo votada lá em Brasília, de origem dos Estados. Isso mesmo. Mas, Bruno, por que fazer por esse caminho tão distante, tão difícil, tão incomum? Ora, se eu luto contra a centralização política, se eu luto contra essa forma do Brasil gerir e decidir tudo de cima para baixo, eu não podia também propor uma iniciativa para descentralizar que iniciasse de forma centralizada, de cima para baixo. Era fundamental que essa iniciativa nascesse nos Estados de forma descentralizada. O processo importa. E, quando essa iniciativa nasce dos Estados, também gera consciência em cada uma das Assembleias, na população de cada um dos Estados. O caminho é muito mais difícil, mas é também o caminho certo, porque eu sempre acreditei que não vale apenas chegar no lugar certo, é necessário chegar no lugar certo pelo caminho certo. E eu estou seguro que reformular a nossa Constituição Federal de forma descentralizada, iniciando pelos Estados, é a forma correta. E o que nós queremos mudar? Nós queremos trazer a decisão que afeta a sua vida catarinense, aquilo que mais impacta em você, no seu dia a dia, para perto de você. Nós queremos que você tenha voz, nós queremos que as suas preferências e prioridades sejam levadas em conta hoje, são ignoradas, perdidas na distante Brasília, que não se preocupa com você, que não conhece você, onde você não tem acesso. Nós queremos trazer para os Estados, onde você pode encontrar o vereador, o deputado, onde a sua voz seja ouvida, porque ela tem impacto, onde a prioridade do seu Estado seja a prioridade número zero. Não precise entrar na fila de Brasília, onde vai concorrer com diversas outras prioridades distantes da sua vida. Nós queremos mudar a Constituição Federal para que a nossa centralização seja menor e você seja maior. Essa é a nossa missão e eu tenho certeza que isso pode mudar o Brasil e pode mudar a sua vida. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Bruno Sous, ainda nas explicações pessoais, com a palavra do deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, público aqui que nos acompanham, primeiro deixo aqui a minha alegria, deputado Maurício Cudillac, de ver Vossa Excelência como vice-presidente dessa casa, que bom Vossa Excelência já com toda a experiência de tantos mandatos, de caminhada, recebe essa missão com a qual nós fazemos parte da mesa diretora. Eu quero chamar a atenção do Brasil. Estamos passando por momentos difíceis e o que me chamou a atenção foi uma decisão do ministro Lewandowski ontem. O ministro Lewandowski de ontem, ele fez uma decisão monocrática que eu não compreendi, sinceramente. ainda sobre a questão do passaporte sanitário, a obrigação da vacinação, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, olha, só pode obrigar dentro de lei específica. Agora, teve alguns municípios já no Brasil que aprovaram uma lei dizendo que não há obrigatoriedade dos pais em vacinarem uns filhos para comprovar ou conseguir a matrícula da aula. Se o Supremo Tribunal Federal diz que só tem validade em força de lei, o município aprovou a lei, acabou. Tem que ser cumprida a lei, tem que ser respeitada a lei, com decisão do Supremo Tribunal Federal. Com decisão. mas agora o ministro Lewandowski, dessas mentes brilhosas que a gente tem de alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério da Mulher, da Criança e dos Direitos Humanos mude uma nota técnica, nota técnica feita por óbvio, por técnicos. A nota técnica dizia que o Disque 100, que é um canal onde o cidadão presidente tem hoje para fazer qualquer tipo de denúncia contra criança, idoso, adolescente, a comunidade LGBT, contra qualquer cidadão. O Disque 100, que é esse canal que em todo o Brasil a pessoa pode ligar de forma segura e gratuita, os responsáveis por este sistema de comunicação de ouvidoria do Brasil deram uma nota técnica dizendo que os pais que porventura tiverem com os seus direitos ou tendo os direitos dos seus filhos violados, possam fazer a denúncia do Disque 100. Óbvio, é um negócio sem explicação. Mas agora, vamos supor que o pai de um município desse, que já tem lei que não precisa da obrigatoriedade da vacina para fazer a matrícula, e daí a lei sobrepõe os decretos, se vai lá e diz assim, eu quero matricular ao meu filho, meu filho, vai para a aula e a diretora diz, não, eu tenho um decreto do governo do estado aqui, que diz que tem que ter a lei. Aí ela vai pegar o telefone e diz que o senhor vai dizer, olha, aqui no meu município tem uma lei e eu quero fazer. O que o ministério faz? Pegam essas denúncias e encaminham para os setores responsáveis. Eles ouvem, ouvidoria, o ministro Lewandowski, tu é surdo, ministro, ouvidoria, ouve e despacha. Mas não, 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 ele se achou agora. Lewandowski se achou agora. Lewandowski disse assim, não, e pior ainda, ele além de querer mudar uma nota técnica, ele quer assinar a nota técnica. Por que Lewandowski? Qual é o teu preparo técnico para exatamente o DISC-100? Qual é o teu preparo técnico, Lewandowski, ministro Lewandowski, sua excelência, ministro Lewandowski, qual é o teu preparo técnico para combater uma nota feita por técnicos dentro de um serviço de ouvidoria? Mas não, não, o Supremo Tribunal Federal não é mais o guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal é o dono do Brasil, pensam que são donos do Brasil. O Supremo Tribunal Federal pensa que é o poder executivo? O Supremo Tribunal Federal pensa que é o poder legislativo? E, ah, é verdade. essa ação do ministro Lewandowski é uma resposta de um puxadinho da esquerda, de mais um partido da esquerda, que vai lá e pede para o Supremo Tribunal Federal, tem uma nota técnica aqui do DISC-100, que está errada, não pode, as pessoas não podem mais ligar para o DISC-100 e falar sobre vacina. Alô, DISC-100, por favor, dê a sua denúncia. eu queria falar sobre a vacina, tu, 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 alô, DISC-100, eu queria fazer uma reclamação sobre vacina, tu, 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 e por que esse tu, 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 porque o Lewandowski mandou, Lewandowski mandou, simplesmente decide, não aceitem mais sobre vacina, simplesmente isso, não querem mais que o DISC-100 receba falas sobre vacina. Eu não sou negacionista, eu não sou contra a vacina, agora eu respeito a liberdade, respeito a liberdade, os pais tem que ter, até porque ninguém recebe a vacina se não tiver alguém que assine como responsável. Mais uma do Supremo Tribunal Federal, aonde vamos parar? Aonde vamos ter um tribunal como o Tribunal dos Estados Unidos, presidente? Que perguntaram uma vez para um dos seus membros lá da Suprema Corte dos Estados Unidos, o senhor é a favor do aborto? Sabe o que que ele disse? A minha opinião não vale nada, o que vale é a legislação feita pelos legisladores, se é possível ou não é. Parabéns. quando teremos ministros do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil que não valem a opinião ou suas ideologias, que fiquem nos altos do processo, que mergulhem nos altos do processo, que respeitem quando há discussão que tem que ser feita no Congresso Nacional e não provocado por puxadinhos e por partidos da esquerda, transformando esta brilhosa casa que é a Alta Corte num puxadinho ideológico da esquerda. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, não são suas convicções que estão na pauta, não são suas vontades, seus gostos, suas opiniões, o que está na mão de vocês é a decisão de que se cumpra a nossa Constituição. Não importa se você é deste ou daquele time, não importa se você tem este ou aquele gosto, não importa se você tem esta ou aquela religião ou até o ateísmo, não importa, isso não pode vir para a discussão, não pode vir para a discussão. Aprendam com os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos. A nossa opinião não vale, o que vale é o que os legisladores fazem, até porque se vocês forem fazer isso, até porque se a Casa, o Supremo Tribunal Federal, for exatamente cumprir o que é o papel dele constitucional de ser o guardião da Constituição, quando o PSOL, quando o Rede, quando todos esses partidos de esquerda forem aí, porque eles não conseguem levantar no Congresso Nacional a discussão, aí eles recorrem a vocês, porque sabendo que vocês são progressistas, são esquerdistas, de ideologia de esquerda, marxista, e tem o livro de Marx na cabeceira, aí eles sabem, não, por quê? Porque o nosso Supremo Tribunal Federal, a composição, faz com que as suas convicções e suas crenças passem a valer no peso da decisão. Está errado. Está errado. e volto a dizer aqui, respeito à Suprema Corte Brasileira, à instituição. Nunca falo para denegrir a imagem de ninguém, agora, tem o direito, tem o direito como parlamentar e o dever de fazer as críticas relacionadas a decisões de homens públicos. não foram eleitos, não, não, foram nomeados. Não foram eleitos, foram nomeados. Mas por vocês quererem falar em tanto, nos dá o direito de exigir que se cumpra a Constituição e que as suas opiniões, seus desejos, suas vontades, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, não façam parte das suas sentenças. Ado, 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 cada um no seu quadrado. Agora, ministro da Suprema da Corte, quererem saber se vai ter jogo de futebol no Brasil ou não, dá licença. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão. Obrigado.